Olá, bom dia pessoal. Meu nome é Murilo Marquioro e eu fui convidado pelo grupo da Liga Acadêmica de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, através da Rayane e da Bruna. A ideia é participar desse projeto de extensão, que é a Saúde Fora da Caixa, parte 2. A gente já participou da parte 1 e é uma iniciativa bem interessante da Liga, que realmente tem feito um trabalho muito bom em relação a essas práticas integrativas e a saúde, dentro da Universidade Federal de Sergipe. E agora, nesse momento, com todo mundo isolado, em confinamento, é ainda mais importante. Então, é com muita honra que eu venha participar dessa segunda parte do Saúde Fora da Caixa. E o que elas me pediram foi para falar um pouco de meditação, que é uma coisa que a gente trabalha. Inclusive, durante essa pandemia, a gente tem feito um programa de 8 semanas de meditação chamada Mindfulness, que eu já vou explicar para vocês. Então, é uma coisa muito interessante, porque uma das coisas que a gente tem nesse isolamento é tempo. Então, é uma oportunidade que quem estiver disposto e nunca teve contato com a meditação, aprendeu um pouco e, para aqueles que já praticam, também é uma boa oportunidade para continuar praticando. Então, eu vou fazer assim. Elas me pediram para fazer, na verdade, o principal é uma meditação guiada. E aí, eu vou aproveitar, no final desse vídeo, nos 15 minutos finais, para apresentar uma meditação guiada que faz parte do programa Mindfulness Based Stress Relief, que é um programa de 8 semanas da meditação Mindfulness ou de atenção plena, que a gente tem usado normalmente aqui na universidade e nessas lives que a gente tem feito. Que é uma meditação de exploração do corpo ou escaneamento corporal, que é uma meditação bem clássica e bem interessante para a gente fazer. Então, antes, eu vou fazer um breve relato, mais ou menos em 20 minutos, 20 a 30 minutos, de alguns tópicos sobre meditação, principalmente para quem nunca teve acesso à meditação. E eu vou focar bastante nessa meditação da atenção plena, porque é uma meditação que se adaptou muito bem no Ocidente. Essa meditação da atenção plena, ou Mindfulness, como é a mais conhecida, foi criada por um pesquisador americano da Universidade de Massachusetts, John Kabat-Zinn, que é um pesquisador muito bom médico. E a ideia é que isso já há mais de 40 anos, quando ele estava no doutorado dele, ele viu uma palestra de um monge budista e ficou muito impressionado. E ele começou a praticar um tipo de meditação budista, e eventualmente, quando ele já estava na clínica, ele teve esse insight de aplicar esses ensinamentos para os pacientes dele na clínica, principalmente pacientes de dor crônica, ansiedade, estresse, estresse pós-traumático. E isso deu origem a esse programa de oito semanas. E esse tipo de meditação é uma meditação adaptada do budismo. E é uma meditação... Ele tira todos os componentes filosóficos, religiosos, que eventualmente tenham em alguma das meditações, que na verdade são bastante interessantes, mas aqui, para o objetivo dele, é que era uma prática não invasiva, de baixíssimo custo ou custo zero, uma vez que você aprende a prática, e que possivelmente faria bem à saúde. E ao longo disso, como ele estava em um hospital universitário, na universidade, e ele também é um pesquisador, começou uma série de pesquisas lá na Universidade de Massachusetts, mas hoje isso se disseminou para o mundo todo. Então, as evidências científicas do benefício da meditação, dessa meditação específica, mas eu posso extrapolar para qualquer meditação, são enormes. Especialmente, diminuição do estresse. E vocês sabem, principalmente quem é da área biológica, ou já ouviu falar, se você diminui o estresse, você diminui uma boa parte das doenças que acabam se expressando por causa do estresse. Esse ramo da medicina agora, muito importante, que é a psicossomática. A gente, quando não tem a mente calma, esse estresse acumulado acaba se expressando no corpo, gerando vários tipos de doenças. E muitas pesquisas mostraram que a meditação é um redutor de estresse, mas também tem outros efeitos, porque ela produz, inclusive, alterações fisiológicas e morfológicas no próprio cérebro. Influenciando a plasticidade sináptica, ativa as áreas que promovem o equilíbrio mental. Então, isso é uma linha de pesquisa importantíssima hoje na área da neurociência. Então, é assim que a gente vai fazer. Então, a primeira coisa, eu anotei alguns tópicos aqui, eu vou desenvolver com vocês e no final a gente faz essa meditação. A primeira coisa aqui que a gente tem que pensar é que existem vários tipos de meditação. Eu mesmo procurei, isso é de cada um. Você é apresentado por uma meditação e depois você começa a se interessar, você lê, você assiste vídeos e, eventualmente, você se decide por um tipo que você se sente melhor. Essa meditação MindFrance é uma meditação muito interessante, mas, eventualmente, alguém de vocês, algum de vocês, vai buscar outros tipos de meditação. Eu, por exemplo, pratico um tipo de yoga, que é chamada Kriya Yoga, que é de uma organização chamada Self-Realization Fellowship, com sede em Los Angeles, na Califórnia, de um yogi que se instalou ali no início do século XX, que foi o Paramahansa Yogananda. E eu me adaptei muito a essa meditação e pratico. Mas isso não quer dizer que você não pode praticar outros tipos de meditação, mesmo porque a base de todas as meditações é mais ou menos comum. Outra meditação... Agora, assim, para quem está interessado em pesquisa, como é o meu caso, a gente tem no Departamento de Fisiologia, eu sou professor de Biofísica, a gente tem um grupo de pesquisa chamado Mentes e Consciência, onde uma das linhas de pesquisa é esse efeito das diferentes tipos de meditação. Aí tem meditações como a Mindfulness, hoje, que você tem muito material já publicado e que corroboram os efeitos benéficos para a saúde. Outro tipo, onde tem muitos estudos, é a meditação transcendental, mas tem outras meditações, Vipassana e diferentes tipos de meditação. Então, eventualmente, vocês vão se adaptar a alguma que lhe faça bem. Mas a Mindfulness é interessante, a atenção plena, porque ela é para a vida diária. Então, ela pode ser inserida, por exemplo, na escola, a gente tem um trabalho aí no colégio de aplicação, ela pode ser inserida em qualquer tipo de trabalho, em empresas, para os alunos universitários, é muito interessante, normalmente os alunos, especialmente no final do semestre, estão muito estressados. E também serve para o componente mais filosófico, que é a busca do autoconhecimento. Então, existem vários tipos de meditação, mas a gente vai focar nessa, que é a meditação Mindfulness. Mas, assim, só para falar um pouco, porque eu gosto muito da parte filosófica, inclusive o estudo Vedanta, que é a ciência védica, que é a base do hinduísmo, da Índia, porque os conhecimentos são muito, muito interessantes, conhecimentos, inclusive, de outras áreas da ciência, conhecimentos teóricos, filosóficos, e também religiosos. E o mais importante é o plano de fundo da meditação, porque a meditação é uma parte da yoga, e se a gente atentar para o termo em sânscrito e yoga, significa união. E união do quê com o quê? É da tua consciência individual, a consciência de cada um, com uma consciência cósmica, que boa parte das filosofias hindus acreditam, que seria, a gente pode chamar de Deus, ou consciência cósmica, ou alguma consciência transcendental, que vai além da nossa própria consciência individual, e além até do corpo físico e do próprio cérebro. Então, aí tem coisas que me interessaram muito, que me atraíram para a meditação, esse próprio desafio que se faz, porque na neurociência, o termo consciência, ele é um pouco confuso, mesmo os neurocientistas dos grupos mais famosos do mundo, eles têm dificuldade em definir o que é a consciência. E tem essa visão muito interessante, que a consciência não está limitada ao cérebro, ali dentro do crânio. A consciência pode ser expandida. Então, nesse sentido, a ioga significa a união da tua consciência individual com a consciência cósmica, que é aquela parte espiritualizada que todos temos. Então, essa é uma parte filosófica muito interessante, e que tem muita discussão interessante. E a meditação é o meio, é a ferramenta para a gente fazer essa conexão. E aí a gente diz, normalmente a gente se confunde, quando a gente... A pergunta mais importante nessa área é quem sou eu? Qualquer um de vocês pode se perguntar quem sou eu? Será que eu sou esse corpo? Será que eu sou esses pensamentos? Essas emoções? Essas emoções? E os iogios dizem que não. A gente não é nada disso, porque tudo isso é impermanente. Esse é um termo budista muito importante. Então, essa é a impermanência que caracteriza... Então, normalmente a gente confunde quem a gente é, porque os pensamentos estão toda hora mudando. O nosso corpo está toda hora mudando. Na verdade, se você comparar o que você tem de você quando era criança para o que você é agora, praticamente nenhuma célula, tirando algumas células do cérebro, aquilo desapareceu, mas você continua você. Então, provavelmente, esse eu não está escrito, ele não é uma coisa material que pode ser estudada pela medicina tradicional ou pelas ciências biológicas tradicional. É alguma coisa além, é uma coisa imaterial e mais interessante que as filosofias orientais e muitas outras tradições de conhecimento, inclusive tradições de conhecimento ocidental, das religiões, é que essa parte, essa essência que é o principal, que é o eu verdadeiro, o self, ela é imortal. Então, essa é toda a ideia atrás. Mas aqui, nesse vídeo, eu não tenho tempo só para dar um toquezinho para aqueles que gostam dessa parte. Eu, particularmente, gosto, estudo, e a gente tem feito vídeo. Se você for no canal do YouTube meu, Murilo Marquioro, vocês vão encontrar algum material sobre isso. Então, esse é um aspecto. Aí, outro aspecto importante e prático é a pergunta como meditar. E aí, é mais simples que a gente pensa. O que é difícil nisso tudo é a tua decisão mental de começar a meditar e depois praticar o ato de sentar e praticar. E é isso que a gente vai tentar ensinar aqui para vocês rapidamente com essa meditação guiada. Mas não é difícil. Porque a gente pode... Dá para definir meditação de várias maneiras. Então, a meditação é um controle mental. Então, é uma prática, uma técnica. E como toda técnica, ela pode ser treinada. Então, é um treinamento mental. Então, tem algumas coisas assim. A gente não vai entrar em muito detalhe, mas uma coisa importante é você escolher um lugar calmo e tranquilo. Mas isso também não precisa ser desculpa. Se no teu prédio tem muito barulho, se passa muito carro, dá para meditar também até um desafio maior para você forçar a tua concentração. Mas se você puder ficar em um lugar tranquilo, agora, nesses tempos, a gente está mais dentro de casa. Mas é muito bom também meditar na praia, num parque, na natureza em geral. Uma cachoeira, nem se fala. Olhando, por exemplo, no mangue. Depende de onde a pessoa mora. Então, meditar na natureza é muito bom. Porque o som é natural. Os pássaros, o vento. A natureza, o sol, com a sua energia. Mas você pode meditar em qualquer lugar. Até na fila do ônibus. Eu não digo nem sentado no ônibus. Mas até na fila, você tem meditações aí, por exemplo, da atenção plena, que é uma meditação que ele chama da fila frustrante. Você está na fila, você pode meditar. Então, o lugar não tem desculpa. Pode ser meditado em qualquer lugar. O que se recomenda sempre é uma postura. Vou tentar fazer aqui a postura ereta. E se você conseguir fazer aquela posição de lótus, com as pernas cruzadas, isso, para quem não é acostumado, é um pouco incômodo. Mas é sempre interessante. Se você puder combinar algumas práticas, alguns asanas simples da yoga, com a posição de lótus, e meditar nessa posição, é muito bom. O Kabat-Zinn, ele fala uma coisa interessante. É bom, a posição ereta é uma posição digna. Isso é interessante, até se o psicólogo olhar, aquela pessoa que anda curvada, caída, você já sabe que é uma pessoa provavelmente depressiva, desanimada, e aquela pessoa que está sempre de coluna ereta. Então, é uma pessoa mais positiva. Ele já tem esse aspecto. Então, o Kabat-Zinn brinca que seria uma postura digna, você meditar com a coluna ereta. Mas também tem, já falando da fisiologia transcendental dos iogues, que é uma fisiologia que a gente, bom, está chegando aqui para a gente começar a trabalhar em ciência. Eu também gosto dessa linha de pesquisa. Mas existem os chakras, que são centros energéticos ao longo da coluna da medula espinhal. e existe uma circulação de energia prânica, que vem do prana. Também a gente não vai ter tempo de discutir um pouco aqui. Mas a posição ereta permite que essa circulação seja mais efetiva. Então, se você está curvado, se está com a coluna torcida para um lado ou para o outro, isso não é muito aconselhável. Daí a pergunta sempre é será que eu posso meditar deitado? Sim, pode meditar deitado. Alguns até preferem. O escaneamento corporal, esse mesmo que a gente fazia, pode ser até interessante. Mas eu também recomendaria que, pelo menos algumas vezes, você meditasse nessa posição ereta. Mas não precisa ser na posição de lótus especificamente, até para não confundir com algum ritual e nada. Pode ser numa cadeira com encosto reto ou mesmo num sofá. Eu não recomendaria você ir muito antes do sono ou meditar para dormir. Algumas pessoas perguntam assim. Esse não é aconselhável, porque, na verdade, você está treinando esse controle mental. Então, não é uma técnica para sono. Isso não é assim. Então, a posição é essa, basicamente. Aí, outra pergunta comum é por quanto tempo meditar? Aí, normalmente, principalmente quem nunca meditou, começa aos poucos. Sei lá, um minuto. Já pode ser muito. Porque vocês experimentem assim. Se você fechar o olho agora, o que é que vai acontecer? Pensamento, 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 pensamento. E pensamento gera emoção. Emoção gera até algum ato. E você fica ansioso e já pensa que passou muito tempo. Então, o tempo, na verdade, o Einstein estava certo. O tempo é relativo. Então, para algumas pessoas, fechar o olho e meditar, o tempo passa muito rápido, para outros, muito devagar. Isso pode gerar ansiedade. Então, comece pouco. Então, aqui mesmo, no programa de oito semanas, tem uma meditação rapidinha. Mas eu acho que não vai dar tempo de fazer hoje. Se der, eu faço as duas. Mas é uma meditação de três minutos, que é assim, para coisa rápida, até para uma emergência. Você vai entrar numa prova. Então, de qualquer jeito, comece com um minuto. E depois vai aumentando até que você chegue, aos poucos, sem pressa, a vinte minutos. Ou meia hora. Não mais que isso. Mas depois, claro, se você se tornar um meditador crônico, uma meditadora crônica, aí você vai chegar a um ponto que você pode meditar uma hora. é porque você começa a sentir falta daquilo. Então, a meditação é um pouco, assim, ela vicia um pouco. Mas do ponto de vista, bom. Então, assim, no início, quinze minutos, vinte minutos. Mas comece, se você é um meditador iniciante, com um minuto, dois minutos, três minutos. Essa é a ideia do tempo. E se puder, duas vezes ao dia. Normalmente, os iogues e os professores, eles se recomendam de manhãzinha, cedo. Às vezes, as pessoas não acordam cedo, mas antes até de tomar café. Eu mesmo acordo cedo. E de tardezinha, no pôr do sol. Mas, claro, cada um tem um ritmo de vida. Às vezes, não dá. O trabalho não permite. Então, podem meditar a qualquer hora. Evitar logo depois de comer, do almoço, do jantar, do café da manhã. Porque aí você tem todo o trabalho digestivo. Isso pode atrapalhar um pouco. Então, isso é em relação ao tempo. e, assim, se a gente falar da meditação, a meditação é mais simples, porque é o que eu falei. Quando você fecha o olho, os pensamentos começam a surgir do nada, na verdade. Então, pensamento, pensamento, pensamento. O primeiro exercício interessante, esse a gente já pode fazer aqui, antes mesmo da meditação, é você ter uma âncora, é você ter um foco. Aí já tem uma divisão, eu não falei no começo, mas tem dois grandes, a gente poderia classificar a meditação em dois grandes grupos. Uma meditação focada, onde você foca em algum ponto. Normalmente, é a respiração. O mais básico, e a coisa que a gente tem mais acessível em qualquer lugar, é a nossa respiração. Então, a gente vai fechar o olho e focar na respiração. Focar no ar entrando e saindo pelas narinas. Se você souber, a respiração abnobinal. Então, inspira, enche o abdômen e expira. No seu ritmo, tranquilamente, e de olho fechado, você inspira, expira, inspira e expira. No seu ritmo normal. Cada um tem um ritmo. Se você está muito ansioso, é interessante a respiração, é um sinal muito claro do seu estado mental. Se você estiver agitado, ansioso, o teu ritmo respiratório vai ser maior. E à medida que você se concentra na respiração, o ritmo vai caindo. E aí você fica nesse teu ritmo, o ritmo calmo da respiração. E pronto. Isso, só isso, só prestar atenção na sua respiração. Pode ser até de olho aberto, mas normalmente o olho fechado já é uma meditação ótima. O ar entrando e saindo das narinas. Entrando e saindo. Você fica por um minuto ou por três minutos. Se você puder fazer isso duas vezes por dia, já faz uma grande diferença. E um outro tipo de meditação seria a meditação aberta, como é a meditação da atenção plena que a gente vai praticar aqui. Então, você não, a princípio, não presta atenção em nenhuma âncora. A outra âncora interessante, muito comum no Oriente, são os mantras. O mantra é uma palavra e a princípio sem sentido, mas sempre elas têm sentido. Vamos lá, on. Então, você fecha o olho e medita em on. 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 No teu ritmo, mas sem gerar o som. Simplesmente no som mental. Ou outro tipo de mantra. Tem muitos tipos de mantras e, na verdade, todos os mantras têm um significado. Mas, a princípio, a gente pode aceitar como sem significado para nós ocidentais aqui. Só se você for interessado e aí você vai buscar esses significados que realmente existem. Então, são esses dois tipos de meditação. E outra coisa interessante, a princípio, principalmente quando você estiver começando a meditar, você medita um dia, uma semana, até um mês. Isso não está acontecendo nada comigo. Mas aí que está. Aí tem uma percepção bem sutil. As mudanças que a meditação vai trazendo, elas são muito sutis. E, outra coisa, a meditação é cumulativa. Então, depois, quando você chegar a um limiar, um limite, você vai começar a perceber isso. o que eu percebo na prática? A relação, a tua relação interpessoal, a tua imunidade, a tua percepção. Por exemplo, você chega num grupinho e está vendo que o ambiente está pesado. Essa tua sensibilidade, esse teu sexto sentido começa a ficar mais apurado. Na verdade, isso é uma consequência da expansão da tua consciência. É como se você fosse saindo do corpo e vendo aquela cena em que você vive cada vez mais ampla. E isso acontece, realmente, as tuas intuições. Então, bate o celular lá a essa pessoa. Isso já deve ter acontecido com você. Essas são intuições. A intuição é interessante. Muita gente não acredita, principalmente, a ciência materialista, mas a intuição é verdadeira. Mas ela é um sentido à parte dos cinco sentidos. É uma intuição do espírito, da alma. e isso a meditação ela exacerba. Aos poucos, à medida que você se torna um meditador crônico, essa sensibilidade vai aumentando. Então, você compreende mais as pessoas com quem você se relaciona, os seus amigos, a sua namorada, namorado, os pais, que geralmente, às vezes, pode ser problema em casa, irmãos. Você escuta mais, você adquire mais empatia, mais altruísmo. Esses são efeitos bem sutis e que você começa, aos poucos, a prestar atenção. E coisas na saúde mesmo. Às vezes, se você tem enxaqueca ou uma dor de cabeça muito frequente, isso começa a diminuir. E eu noto, principalmente em mim mesmo, eu noto isso, a imunidade. Eu agora, desde que eu comecei, mas eu já medito há bastante tempo, assim, mais de 12 anos e raramente eu tenho uma gripe, uma virose desse tipo, não vou falar do corona, mas a tua imunidade, ela aumenta mesmo e isso já está comprovado cientificamente. Então, não se preocupe se você não percebeu nada, não é que você vai começar a meditar e vai sair voando, vai sair fora do corpo, não é assim. As mudanças são sutis e a ideia é você cultivando e percebendo essas alterações que realmente estão percebendo. E com essas novas, com essas técnicas de imagem moderna, imagens cerebrais, a ressonância magnética funcional, SPECT, eles estão vendo que existem alterações, inclusive, morfológicas. Vocês sabem, o sistema nervoso é muito plástico, a formação de sinapses e tudo, mas eles têm visto, inclusive, áreas cerebrais aumentarem de tamanho. a ressonância magnética funcional, em uma das modalidades, ela permite isso. Você medir a espessura, por exemplo, do hipocampo, da amígdala, que é uma área envolvida nas emoções, por exemplo, quando você fica deprimido, o hipocampo, a amígdala, elas encolhem um pouco. E quando você faz meditação, essas áreas, elas voltam ao normal ou até aumentam. Isso já tem muita documentação. Quem tiver interesse nessa parte científica, depois se comunica comigo, porque eu tenho muito material, porque é uma linha de pesquisa que a gente tem bastante interesse. Então, está aí. O tempo, os efeitos, e basicamente são essas, para não encher muito vocês com muita informação, porque hoje é mais a ideia de a gente praticar e vocês sentirem na prática. E agora, só vou mostrar, a gente tem, então, como eu falei, dentro da Universidade Federal do Sergipe, a gente tem feito bastante trabalho de extensão junto com a LAPIX, que é a Liga Acadêmica de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde. A gente tem trabalhado também com o SPA, que é o setor de psicologia aplicada da UFIS, aquelas casinhas ali. Então, a gente tem, a gente, antes de começar essa parada da COVID, a gente tem regularmente vários grupos de meditação na Universidade Federal de Sergipe. Então, aqueles que nunca entraram em contato podem entrar em contato com a gente. A gente continuou com esses grupos durante a pandemia, porque isso dá para ser praticado ou ensinado online. Então, aí vocês procuram. e eu vou mostrar um livro para vocês aqui, que é esse livro Atenção Plena, que é de dois autores, Mark Williams e Danny Peniman, que trabalham muito tempo. Esse livro até é antiguinho. E aqui ele vai apresentar o programa de oito semanas que a gente tem feito na universidade, que é o MBSR, Mindfulness Based Stress Relief. E ele é interessante que ele vem com CD e ele é um programa de oito semanas. Então, cada semana você tem um roteiro prático para ir evoluindo. E no final de oito semanas você já tem as ferramentas para meditar sozinho. Então, esse programa a gente tem aplicado. Eu tenho no canal do YouTube todas as semanas, as aulas e as meditações. Então, quem estiver interessado entra lá. Se tiver alguma dúvida fale comigo. Então, agora eu queria apresentar para vocês uma meditação. Eu não vou guiar com vocês, eu vou aproveitar e vou pegar a meditação da semana dois desse programa. O livro, na verdade, quem quiser comprar o livro, mas a gente tem, também fornece o PDF do livro. Ele vem com CD que são as práticas de meditação. De meditação guiada. Então, eu vou apresentar para vocês aqui, para a gente meditar junto. É uma meditação que dura mais ou menos 16 minutos e ela chama a meditação da exploração do corpo. É da semana dois do programa. Exploração do corpo é uma meditação bastante conhecida. Alguns chamam de escaneamento corporal. Porque no programa de oito semanas, uma das coisas importantes é você se conscientizar do seu próprio corpo. Claro que a meditação é uma atividade mental. Mas o ser humano integral ele é composto de corpo, de mente e de alma ou espírito. E esses três componentes, o corpo é físico, matéria física, o pensamento e as próprias emoções e a alma ou espírito são imateriais. Mas é uma comunicação entre eles. então é muito importante. Não é que a gente vai desvalorizar o corpo. O corpo ele funciona como uma antena e ele é o primeiro a nos avisar que existe alguma coisa num nível superior, numa hierarquia superior. Na mente, na consciência. Então é interessante que a gente harmonize corpo, mente e alma ou espírito. E que haja esse equilíbrio. Esse em essência é a ideia da yoga, da meditação. É esse equilíbrio e com esse equilíbrio você adquire uma vida mais feliz, uma vida mais saudável. E esse é o objetivo. Então fazendo e quando a gente normalmente a gente é muito distraído. Essa é uma coisa é uma constatação da atenção plena. A gente vive distraído pelos pensamentos. e a gente nunca se conecta com a gente mesmo que é a parte mais nobre, o nosso self. Então na verdade é uma briga entre o ego que é corpo, ação, produção e o self que é a tua parte inteligente, criativa, sensitiva. E esse é o equilíbrio. Mas normalmente a gente é muito ególatra, egocêntrico nesses tempos modernos a gente está vendo muito disso. e a ideia é que se você mantém muito esse lado aqui, fatalmente a sua vida vai se complicando e você vai gerando doenças para você mesmo e desequilíbrios. Então essa é a ideia da meditação. E fazendo o escaneamento corporal é como se fosse uma conversa com o corpo. você vai se concentrando em cada uma das partes desde o pé até a cabeça lentamente durante a meditação e você vai adquirindo você vai recebendo feedbacks de diferentes partes do corpo. Às vezes você pode ter uma dor localizada aí você vai parar focar e vai dissolver aquela dor. Na verdade tudo isso é uma troca de energia. Então aí tem uma nova fisiologia que a ciência aos pouquinhos já está entrando para entender um pouco esse fluxo transdimensional que a gente tem. A gente não é um ser de uma dimensão. Na verdade a gente é multidimensional. E a ciência do futuro a nova ciência a ciência pós-materialista que a gente está bastante interessado e que tem estudado ela aos poucos nessa transição planetária ela está chegando nisso. Então vamos lá pessoal a gente tem 32 minutos nesse vídeo então agora eu vou eu vou ligar aqui a meditação que é a meditação 2 meditação da exploração do corpo da segunda semana do programa de 8 semanas e a gente vai meditar junto e depois a gente fecha esse vídeo tá bom? Então eu vou pedir para vocês fecharem o olho para a gente começar essa meditação. Vou pôr na reta na posição que vocês acharem melhor sentado ou deitado só um pouquinho para a internet conectar essa é a meditação guiada da exploração do corpo agora deite-se numa esteira no tapete grosso ou na cama feche os olhos se for confortável desce os braços ao longo do corpo e mantenha os pés afastados um do outro observe a sensação do corpo como um todo o contato do corpo com a superfície de apoio enquanto permanece deitado lembre-se que não estamos tentando chegar a lugar nenhum nem nos esforçando para alcançar qualquer estado especial a intenção é observar cada parte do corpo mantendo a atenção no que já está aqui não estamos esperando que aconteça nada de especial apenas permitindo que as coisas sejam exatamente como as encontramos assim abandone a vontade de querer que as coisas sejam de certa maneira ou de julgar como você está se saindo simplesmente faça o possível para seguir as instruções e sempre que a mente devagar como tenderá a fazer traga-a de volta sem maiores dificuldades concentre-se agora na respiração observe o abdômen subir e descer enquanto você inspira e respira agora vá descendo pelo corpo até chegar aos pés observe todas as sensações primeiro nos dedos depois nas solas nos calcanhares nos calcanhares no peito do pé e pergunte-se que sensações estão aqui agora se não sentir nada simplesmente registre o vazio se as sensações forem muito sutis apenas observe isso essa é a sua experiência nesse momento não existe uma forma correta de se sentir apenas permita que a atenção permaneça aí nesse lugar do jeito que está agora respire fundo ao expirar vá deixando os pés permita que a consciência dele se dissolva e mude a atenção para os turnozelos quais sensações existem aí e respire fundo de novo ao expirar vá deixando os tornozelos e mude a atenção para as canelas e panturrilhas permaneça aí observe seu corpo em contato com a superfície onde está deitado mantenha-se plenamente atento a toda e qualquer sensação que possa existir na superfície da pele e também no interior das pernas agora respire ainda mais fundo ao expirar transfira a atenção para os joelhos deixe que a atenção permaneça aí não pensando nos joelhos mas sentindo diretamente o que existe aqui e agora observando quais sensações mudam e quais permanecem inalteradas vendo o que é verdade para você nesse momento respire fundo mais uma vez e na expiração leve a atenção dos joelhos para as coxas o que você nota aí talvez sensações de contato da pele com as roupas sensações de peso ou de leveza pulsação vibração ou quaisquer outras percepções quando terminar imagine que a respiração poderia preencher suas pernas quando você inspira e sair pelos seus pés quando expira aproveite essa sensação nas próximas respirações se quiser agora respire fundo de novo e ao expirar abandone as pernas deixando que a consciência delas se dissolva e mude a atenção para os quadris e a belve o quadril direito o quadril esquerdo a belve e os órgãos nessa região imagine que a respiração pode fluir para essa região na inspiração e sair na inspiração respire fundo de novo ao expirar abandone os quadris e a pelve e mude o foco da atenção para as costas começando pela região lombar depois numa inspiração expanda o seu campo de percepção até o meio das costas em seguida inclua região dorsal as escápulas até estar consciente da totalidade das costas respire com as costas agora respire fundo para dentro das costas ao respirar mude sua atenção para a frente do corpo para o abdômen inferior vendo quais sensações aguardam você aqui conforme sua atenção muda para essa região observe as sensações ao respirar você pode constatar que está se distraindo tendo pensamentos devaneios preocupações ou o sentimento de querer se apressar de querer ir logo em frente sensações de tédio ou inquietude podem surgir e às vezes chamarão fortemente sua atenção se isso acontecer não pense que é um erro nada saiu errado simplesmente aproveite a oportunidade para observar esses sentimentos de distrações reconhecendo os notando como eles afetam seu corpo depois sem qualquer auto julgamento traga atenção de volta para onde pretendia que elas estivessem no abdômen inferior respirando respire fundo e ao expirar leve a atenção para o tórax que sensações existem aí enquanto você traz essa parte do corpo à consciência respire de maneira mais profunda e intencional para dentro do tórax ao expirar leve a atenção para as mãos e os braços mantendo-os no centro da sua percepção agora respire mais fundo e ao expirar mude a atenção para os ombros e o pescoço quais sensações estão presentes aqui acolha todas elas o melhor que puder quaisquer que sejam as sensações respire com elas respire fundo novamente ao expirar mude a atenção para a cabeça e o rosto comece pela mandíbula e pelo queixo a boca e os lábios as narinas a superfície do nariz as bochechas as faces e as orelhas os olhos as pálpebras as sobrancelhas o espaço entre as sobrancelhas a testa as têmporas e o couro cabeludo agora imagine a respiração preenchendo toda a sua cabeça sinta a respiração atrás da face revigorando e renovando você a cada inspiração agora imagine a respiração preenchendo todo o seu corpo enquanto você permanece deitado respire para dentro e para fora do corpo inteiro meditação 3 movimento atento então agora aos poucos vocês vão voltando para a realidade e tentem guardar essa sensação por mais uns minutos e aí quando se sentirem à vontade abram os olhos e sigam a sua vida normalmente então essa é uma meditação muito boa que vocês podem praticar vocês podem ter acesso a esse áudio e em qualquer hora do dia e ela te permite como eu falei essa relação essa comunicação direta com o corpo e ela é muito relaxante tanto para o corpo quanto para a mente então pessoal a gente já está com 50 minutos que era o horário que as meninas me deram eu espero que tenha sido útil para vocês desejo saúde felicidade mente calma nesse tempo de pandemia e até a próxima namastê tchau